Aí agora que nem, duas semanas pra cá eu tô lendo pra caralho sobre criptomoeda meio atrasado, mas tô lendo aí eu peguei uma grana e coloquei uma grana que eu não quero olhar pra ela botei lá e foda-se, entendeu? Botei um teco em um, um teco em outro um teco em outra, dividi lá botei coisinha pequenininha numa sem vergonha então, tá uma época boa exato, exato, porque na verdade a gente tem uma resistência muito forte aos 36 mil dólares, ela tá flutuando em 36, 37, 38 vai pra 35 e fica voltando nessa média aí, e aí ela pode se lateralizar durante o tempo, aí os pessoal chamam em verde um cripto, que é o período que ela fica lateralizadaça e não sobe nem vai, mas só Deus sabe, o fato é que cripto é cada vez mais sendo divulgada, cada vez mais empresas estão fazendo e eu acho que ninguém deveria ficar de fora né, agora qual cripto? tem uma brother minha que é a Nanda que ela fala muito sobre cripto, ela só fala sobre cripto na verdade que ela fala, porra, pra mim cripto é bitcoin e ethereum, só só que eu acho que hoje em dia, do jeito que tá as coisas indo pro metaverso, eu acho que dá pra começar a olhar algumas outras coisas o pessoal fala muito de uma da sandbox, que é a Sandy, né então tem algumas coisas que dá pra você começar, ah justamente mudou muita coisa, né, mudou muito com o metaverso surgindo, abriu milhões de novas possibilidades, podem de fato dar uma graninha boa pra frente, mas por exemplo cripto não é pra um cara que tá começando, eu acho apesar de todo mundo ter um bagulho que chama FOMO, que é tipo um medo de você ficar de fora do bagulho não, cada vez mais o bagulho agora tá tá pegando, né, você fala assim, caralho então mesmo você não tá preparado, é isso aí mesmo não estando preparado, que você é conservador você tá indo pra cripto, tá na outra ponta mas o medo de ficar de fora de uma alta é maior do que o seu conservadorismo entendeu? Então você bota um grana lá então tipo assim, aí você tem que pesar e começar a olhar, falar, porra, quantos porcento tem de cripto, quantos porcento tem de renda fixa dessa renda fixa, tá legal a distribuição, tem Selic que tem IPCA+, tem prefixado e depois começa a ir pra outros lugares por exemplo, você pode ir pra ações brasileiras você pode ir pra ações americanas você pode ir só pra renda fixa que é conservadorzão a americanas eu não sabia que era tão fácil, por exemplo é muito fácil, mas tipo num clique você consegue fazer ou na bolsa brasileira ou direto lá nos Estados Unidos muito fácil, muito fácil é tipo dois cliques do jeito que você compra a criptomédia, você compra a ação é muito fácil mesmo cara, então, cripto eu achei muito fácil é assustadoramente fácil de um tipo de coisa assim você abriu na Binance? tem alguma coisa errada, é e tava escrito assim, Binance é muito avançado realmente, eu assustei que você abre uma tela é os furicos lá, os negócios é um... é os gráficos doidos as lanternas os candle, candle é umas piroca pra cá vermelha e verde eu falei assim, meu Deus e eu olhei e falei assim eu não estou entendendo absolutamente nada vai foda-se aí eu fui e cliquei no negócio aí tipo, maneira fácil aí pum aí abre um negócio bonitinho que tem tipo só duas coisas real o que você quer comprar converter aí você clica em outro bagulho que aparece o quanto você tem de cada uma acabou eu falei, só preciso ver isso é isso aí por enquanto eu só preciso ver é isso aí porque eu botei lá e eu não vou olhar é isso aí mas é um outro erro que eu acho que todo mundo comete que todo mundo conta essa história ah, comprei o bagulho, ah, deixei depois tava milionário né, todo mundo tem essa esperança mas o fato é que você tem que fazer um gerenciamento ativo do seu dinheiro entendeu? por exemplo, se subiu acima de, sei lá 63 mil pontos será que não é legal você realizar metade, por exemplo e botar no bolso e esperar cair de novo? é um jeito, entendeu? mas tipo assim, nunca coloque o dinheiro e esqueça porque tipo assim, isso é um dos não os maiores erros mas são lendas que eram lá atrás por exemplo, quem comprou o Magazine Luiza lá atrás que virou milionário quem comprou lá atrás lá atrás é um bitcoin esqueceu depois, ah, pô depois não tem a brilha e tá, milionário então o ideal é que você sempre faça gerenciamento ativo do seu dinheiro porque, é essas subidas e descidas assim como você fez com o Magazine Luiza você fez certíssimo você tava ativo no bagulho não que você tenha algum controle eu tava olhando porque eu tava com um cu na mão que você não tem ideia o meu era ação numa mão e meu cu na outra aí eu chegava o brother que mora comigo o Vitão você chegou a conhecer o Vitão? um narigudo ele trabalha com bolso de valores só que você pergunta pra ele o que você faz ele bota na poupança ele caga de medo ele trampa em bolsa tem dinheiro mas o dinheiro dele ele bota o dinheiro mas ele morre de medo de falar pros outros ele fala assim cara, eu tenho medo não sei o que ele é muito conservador mas sabe o que acontece tipo assim hoje eu trabalho com um assessor de investimentos mas se eu falo pra uma pessoa do meu brother compra isso aí eu não tenho nenhuma vantagem é só desvantagem porque se cair você vai ficar puto comigo e se você ganhar você vai cagar pra mim por isso que ele não fala entendeu? acredito eu ele falou compra um negócio primeiro porque ninguém sabe onde vai no mundo inteiro eu ganhei por exemplo nessa da Petrobras quando deu uma bica pra cima eu ganhei muito dinheiro aí estourou graças a Deus porque eu tava com o dinheiro na mão foi antes de eu comprar foi depois de eu vender a Magalu aí um brother mandou ele só mandou pra mim assim cara Petrobras dá uma olhada dá uma olhada nas notícias da Petrobras hoje eu comecei a olhar os bagulhos de possível privatização malandro eu peguei toma ali dia seguinte sei lá 25% em 3, 4 dias deu 25% aí eu peguei e vendi que eu falei nem fodendo eu vou ficar nessa mas tá muito bom tá vendo ó o cu na mão o seu cu tá te salvando pra caralho mas eu perdi algumas ali é então eu comprei em acho que foi 24 24 24 é ótimo preço por aí por aí mas são preços que você tem que ficar ligeiro entendeu tipo 24 28 são preços que você olhar no gráfico nesse esquema do pirocano você consegue achar não dá pra saber exatamente no gráfico não manda nada mas dá vestígios de onde vai a ação tipo suporte existência você quer olhar mais ou menos e por isso que é importante você fazer um gerenciamento ativo entendeu das coisas que você vai comprar então por exemplo um sei lá um bitcoin hoje ainda deve continuar ainda muito bem mas se ele não for muito bem você tem que ficar minimamente ligado no que você tem ali olhar pelo menos uma vez por semana né que é saudável você não precisa ficar viciado embora provavelmente você deve ficar assim terrível não tanto que assim eu tinha um aplicativo e tal eu nossa a melhor paz da minha vida foi tacar esse negócio em renda fixa deixei lá guardadinho agora tá no dinheiro guardado boa e não tô mexendo em nada agora tô tipo tranquilinho tranquilo mas você sabe onde tá o dinheiro né sei onde tá lá e tem esse bagulho da cripto que eu tô lendo pra ver se eu entendo então essa parte variável é extremamente importante você fazer o gerenciamento ativo que é uma coisa que é legal agora pode não ser depois então fazer o gerenciamento ativo é bom mas aí voltando pra pizza só pra dar continuidade no roletor é extremamente importante você definir os percentuais então mais conservador porra fica na renda fixa e se quiser começar a brincar começa bota sei lá 2,5% em criptomoeda 2,5% em ações 2,5% em FI se quiser mas começa com um pouquinho só é só cabeçola bota a cabeçola e deixa sentir entendeu pra ver como vai ser a reação você olhou com essa cara gostou ou não? é que ficou deu um pouco de tesão é então é perfeito é um tesão de investimento exato mas às vezes você gosta às vezes não gosta às vezes machuca e às vezes você vai gostar entendeu e deixar de ir porque é o tempo você acostuma com volatilidade mesmo você tá falando você tá falando do que? você tá falando do que? calma calma mas de fato é tipo assim se você é muito conservador é bom colocar muito pouco dinheiro nas coisas que você não entende e que tem flutuação né então por exemplo se você quer renda eu acho que a gente tá numa época que a gente pode arriscar ainda né mas quando você for mais chusão a tendência é que você vai ficando cada vez mais conservador e aí você pode de repente começar a migrar a carteira para uma carteira de dividendos como o velho Barça tá ligado o velho Barça? sim que é o bilionário Zassi ele só investe em ações e dividendos e uma coisa que eu tenho migrado cada vez mais também é justamente dividendos porque ele falou um bagulho muito importante o ano passado que eu nunca tinha pensado nisso que patrimônio é só métrica de ego então você pode ter um milhão hoje amanhã você não pode ter um milhão mas os dividendos que entram mensalmente barra bimestralmente semestralmente anualmente é a grana velho é isso que faz o trico-tico entendeu mano? é a grana é isso que resolve a sua vida isso paga boleto agora só a flutuação de patrimônio foda-se velho então tipo assim eu a gente cada vez mais eu tô focando no barcianismo porque é de fato a renda que isso faz gerar daqui 3, 5 anos é surreal e a gente deixa até mais tranquilo pra poder arriscar mais você consegue fazer umas loucurinhas porque você sabe que ali tá garantido tá pingando do mês e diz que é além do que uma barreira de uns 5 anos que dizem que é uma um bom período pra você começar a aportar fazer aporte durante 5 anos normalmente esses 5 anos vão romper a barreira do seu custo de vida obviamente também você tem que poupar bastante né porque senão não vai conseguir poupar nunca mas começar a focar em empresas pagadoras de dividendos porque aí não importa qual a presidência que vai ter o que vai acontecer na puta que pariu taxas de uso americano as suas dividendos sempre vão cair então tipo assim o patrimônio vai frutuar vai sei lá tem 10 bilhões 10 bilhões antes agora tem um foda-se vai tá caindo sei lá 127 milhões todo mês de dividendos na carteira dele e ele vai recomprando ações durante essa entrada então cada vez mais estão nessa pegada também de focar em dividendos ao invés de focar em ações de só crescimento a receita dá pra fazer de milhões de jeitos você pode focar em ações de carteira de dividendos você pode focar dentro da carteira de ações você pode dividir 25% em small caps são essas foguentinhas que podem explodir pode focar 25% as foguentinhas as novinhas você pode focar na carteira de dividendos 25% pode focar 25% em FII e 25% em cripto então você pode montar a pizza do jeito que você quiser mas tem que ser confortável mas tem que variar tipo umas 4 com certeza tem que variar e que você sinta-se confortável de alguma forma com aquilo exatamente porque tipo por exemplo se o cara é conservadorzaço ele pode fazer 25% em 4 coisa conservadora diferente exato mas que sejam diferentes exato porque por exemplo a gente tem como eu falei pra vocês nessa classe de ativo de renda fixa tem o pós-fixado que é a trilha da Selic então ela vai flutuar vai virar 2% depois vai virar 6% depois vai virar agora 9% depois vai virar 11% o pré-fixado que é os 14% todo ano bonitinho que é legal também em períodos que está muito alto você compra aqui em cima e deixa a taxa de juros ir pra 2% você está ganhando 14% e a trilha da inflação então mesmo numa carteira conservadora é extremamente importante você ter esses 3% porque cada etapa da vida econômica do ser humano vai estar bom uma parte e você não consegue adivinhar qual infelizmente a gente é a pior coisa do mundo então é bom você diversificar mesmo na renda fixa eu não acredito no DVD pelo amor de Deus não dá pra acreditar você não curtiu você não se inscreveu não está nos acompanhando tá de sacanagem entendeu se inscreve e curte aí manda pra alguém e vai ver nosso canal oficial também Elementar Show fala sério